Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, ao terminarmos o nosso dia, ao pôr do sol, aqui na capelinha das Aparições, unidos aqui neste lugar do Santuário de Fátima, mas unidos também a todos aqueles que, através dos meios de comunicação social nos acompanham, queremos rezar o Terço. Hoje é a primeira sexta-feira do mês de setembro, estamos em rede mundial de oração do Papa, o apostolado da oração, e queremos com esta intenção, de facto, rezar o Terço, em reparação ao Sagrado Coração de Jesus, mas rezar o Terço também pelas intenções do Papa para este mês, de forma especial para que os políticos, os cientistas e os economistas trabalhem juntos pela proteção dos mares e dos oceanos. Rezamos por interação de Nossa Senhora e hoje, sexta-feira, contemplamos os mistérios dolorosos do Rosário. No primeiro mistério, a agonia... ...de Jesus no Jardim das Oliveiras. Do Evangelho de São Lucas. Jesus foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, pondo-se de joelhos... ...de Jesus começou a orar, dizendo... Pai, se quiseres, afasta-me este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Contemplamos nesta deseja de dizer no Deus Santo, que se revela, sobretudo, nos momentos difíceis e dolorosos da vida. Ele é o Deus compassivo, capaz de despertar nos corações atribulados uma confiança inabalável. E pedimos à Virgem de Fátima... ...a mulher orante, que nos ensina a vigiarmos preserverantes na oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Senhor é com nós, Jesus. Agora é a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Senhor é com nós, Jesus. Agora é a nós o vosso reino. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No segundo mistério, contemplamos a flagelação de Jesus, do Evangelho de São Mateus. Pilatos disse ao povo, que é de fazer de Jesus, chamado Cristo. Todos responderam, seja crucificado. Vendo que nada conseguia e que o tumulto aumentava cada vez mais, mandou vir à água e lavou as mãos na presença da multidão, dizendo, estou inocente deste sangue, isso é convosco. Então soltou-lhes Barrabás, quanto a Jesus, depois de o mandar flagelar, entregou-o para ser crucificado. Nesta dezena contemplamos o Deus Santo, cuja palavra não volta atrás. Ele é o Deus fiel, que responde sempre com mais amor às nossas infidelidades. E pedimos à Virgem de Fátima, a Senhora do Bom Combate, que nos ensine a sermos firmes na fé. Pai Nosso. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é com o vosso. Meditações de vós, irmãs de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é com o vosso. Meditações de vós, irmãs de Deus, E Maria, que nos ensine a sermos firmes na fé. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é com o vosso. Meditações de vós, irmãs de Deus, E benditações de vós, irmãs de Deus, E benditações de vós, irmãs de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é com o vosso. Meditações de vós, irmãs de Deus, E benditações de vós, irmãs de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é com o vosso. Meditações de vós, irmãs de Deus, E benditações de vós, irmãs de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja os vós e mães mulheres, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja os vós e mães mulheres, e bendita seja o fruto do vosso Filho e dos filhos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja os vós e mães mulheres, e bendita seja o fruto do vosso Filho e 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 do vosso Filho. No terceiro mistério, contemplamos a coroação de espinhos do Evangelho de São João. Os soldados entrelaçaram uma coroa de espinhos e cravaram-lhe-a na cabeça. Cobriram-no com um manto de púrpura e, aproximando-se dele, diziam-lhe, Salve, ó Rei dos judeus. Nesta dezena, contemplamos o Deus Santo, que renuncia à violência como arma e responde com amor. Ele é o Deus da paz, que Cristo estabeleceu pelo sangue da sua cruz. E pedimos à Virgem de Fátima, à mulher coroada de alegrias e de dores, que nos ensine a sermos fiéis à condição de pertencermos ao povo de reis, cujo poder se exerce no serviço aos irmãos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha ao nosso o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja o vosso nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, por Deus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é a notícia, que a glória é a ser, amém. Ó Maria concebida sem pecado, que a glória é a ser, amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Entrai pelas suas portas dando grau, Aças penetrai em seus átrios com hinos de louva. Glorificai o bem, dizem o seu nome. Vinda a presença do Senhor Com cânticos de júbilo No quarto mistério, contemplamos Jesus a caminho do Calvário. No Evangelho de São Lucas, quando iam conduzindo Jesus com a cruzinha, Lançaram mão de um certo Simão de Sirene, que voltava do campo e carregaram-no com a cruz para a levar atrás de Jesus. Seguiam Jesus uma grande multidão de povo e umas mulheres que batiam no peito e se lamentavam por ele. e levavam também dois malfeitores para serem executados com ele. Nesta dezena, contemplamos o Deus Santo, que em Cristo se entrega em fidelidade até ao fim. Ele é o Deus compassivo que a todos oferece a sua misericórdia. E pedimos à Virgem de Fátima, a Senhora do Encontro, que nos ensine a tomar a nossa cruz e a querer seguir o caminho verdadeiro. Pai Nosso, que estás no céu, que estás na cabeça do vosso nome, que ganhá a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, cheia de graça, que se enrede com nós, bendita a sois vós e as mulheres, bendita ao fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, que se enrede com nós, bendita a sois vós e as mulheres, bendita ao fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, que se enrede com nós, bendita a sois vós e as mulheres, bendita ao fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, que se enrede com nós, bendita a sois vós e as mulheres, bendita ao fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, que se enrede com nós, bendita a sois vós e as mulheres, bendita ao fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sois vós e as mulheres, bendita ao fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, que se enrede com nós, bendita a sois vós e as mulheres, bendita ao fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita a sois vós e as mulheres, bendita ao fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Ave Maria, que se enrede com a vida. Corregai por nós, que recorremos a vós. Amém. Ave Maria, que se enrede com a vida. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Amém. Vinda a presença do Senhor, No quinto mistério, contemplamos a crucificação e morte de Jesus. Do Evangelho de São João. Jesus disse, Tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Vendo que Jesus já estava morto, um dos soldados, traspassou-lhe o peito com uma lança e logo brotou sangue e água. Nesta dezena, contemplamos o Deus Santo, que na cruz se faz dom inesgotável. Ele é o Deus da vida verdadeira, que se dá inteiramente e para sempre a cada um de nós. E pedimos à Virgente Fátima, à Mãe Dolorosa, que nos ensine a estarmos de pé junto à cruz de cada irmão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que está na terra como no céu. Pai nosso que está na terra como no céu. Pai nosso que está na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, abençoe a nós o vosso reino, entre Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, abençoe a nós o vosso reino, entre Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, abençoe a nós o vosso reino, abençoe a nós o vosso reino, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, abençoe a nós o vosso reino, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, abençoe a nós o vosso reino, abençoe a nós o vosso reino, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezamos pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Que bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezamos pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezamos pelo Santo Padre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida de sura, esperança nossa, salve. A vós baradamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale lágrimas. Eia, pois, a devagada nossa, estes vossos olhos misericordiosos, a nós volvei. E depois destes ter nos mostrai, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rugai por nós, Santo Amém de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Senhor, que na vossa admirável providência quiseste que junto de vosso Filho e levado sobre a cruz estivesse a sua mãe, participando dos seus sofrimentos, conservai na vossa família os frutos da redenção e fazei que aumentem sempre mais para a glória do vosso nome. Por nós, Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Com doces palavras, mandou-nos rezar. Ave, 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 Maria. Amém. Amém. Amém.